Chegou a hora da mioda festa, a hora de nós tudo dançar quadria, prega fogo e sai de pé Homem dança com mulher, mulher vai dançar com os homens, se alguém fizer o contrário, eu paro a partida no meio Homem dança com mulher, mulher vai dançar com os homens, se alguém fizer o contrário, eu paro a partida no meio Homem dança com mulher, mulher vai dançar com os homens, se alguém fizer o contrário, eu paro a partida no meio Homem dança com mulher, mulher vai dançar 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 com mulher Fica fogo e sai de pé! Olha! Home e dança com mulher! Olha! Home e dança com mulher! Olha! Ai! Tchau! 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 Tchau!